Voltando com o espaço feminino no nosso tema saúde, o papo é sobre azia com a Viviane, gastroenterologista e a Isabela, nutricionista. No bloco anterior, nós estávamos conversando sobre algumas condições que aumentam a azia. E aí a Isabela deu aí a sua, falou aí sua informação, trouxe a sua informação, a Viviane também. Mas agora temos ligação. Alô? Alô? Márcia, é isso? Isso. Então, Márcia, faz a sua pergunta. Eu queria saber se o refluxo tem a ver com o fígado. E aí, Viviane? Então, na verdade, não, Márcia. O refluxo tem mais a ver com estômago e esôfago, com aumento da pressão intraabdominal, que favorece o retorno do conteúdo gastro-duodenal para o esôfago. Ah, entendi. Porque, às vezes, a questão fica realmente... Da gordura, comida muito gordurosa e teatose hepática. Isso, porque, às vezes, a pessoa pensa que também... Você falou de condimentos, de tudo que fica agregado ali no... A dificuldade da digestão até por essa coisa da mastigação que a gente estava falando. Às vezes, a pessoa não mastiga direito. A gente estava conversando, inclusive, foi isso no bloco anterior, bem lembrado, sobre essa questão desse estilo de vida altamente corrido. Isabela também pontuou isso, Viviane. Um estilo de vida corrido, um estilo de vida em que a pessoa não está conseguindo ter aquela conexão correta com aquele bem-estar da comida. Os cinco sentidos, né? Da mastigação, da visão, do olfato, do paladar. Porque nós começamos o processo digestivo, gente, pela visão. Quando você olha, você saliva. Então, você já produz a pitialina, que é a milase salivar, para a digestão dos carboidratos. Então, o slow food é isso, é o retorno. Cada vez mais eu vejo no consultório a coisa do slow, de comer mais natural, igual a gente fez o suco. As comidas da natureza que Deus colocou para a gente, eu costumo falar que absorvem a energia vital do sol. Mastigar corretamente os alimentos também faz a maior diferença, não é? Porque você envia sinais de saciedade, que só se dão a partir dos 20 minutos. Então, se você come rápido, você não sente que você está saciado. Tem gole pedaços, né? Estômago não tem dente. Como ele vai processar isso? Estômago não tem dente, é ótimo. Temos ligação, alô. Alô. Pois não, falo com quem? Selma? Isso, boa tarde. Boa tarde, Selma. Faça sua pergunta. Você estava falando sobre o café, sobre a cafeína, que faz mal. O café descafeinado faz também o mesmo mal? Boa pergunta, né? É, o café descafeinado não tem essa... Substância excitatória. Não tem, exatamente. Não tem a cafeína. Então, ele seria bem menos estressante para o trato digestivo do que o café com a cafeína, certamente. Agora, a bebida, ela, no sentido de ser quente ou fria, tem alguma diferença? Movimenta alguma coisa? Por exemplo, tem gente que gosta de tomar bebidas bem geladas. Tem gente que já prefere... Não, eu prefiro a bebida já numa temperatura natural. Outras, não. Só se for quente, bem quente. Como é que fica essa coisa da temperatura do líquido? Tem alguma diferença ou não? Isso para o refluxo, não. Nenhuma. Tranquilo. Nenhuma diferença. Alguns estudos de alguns países apontam que bebidas muito quentes poderiam ser um fator de risco para câncer do exófago. Sim. Mas, para o refluxo, para a azia, indiferente. Mas, muito quente, né? Muito quente, Zita. Extremamente quente, não. Não um cafezinho quentinho que a gente toma, não. Não, não nesses termos, né? Agora, é muito interessante a gente também começar aqui a pensar sobre tratamento, né? Consultar que médico para o tratamento de azia, gente? Então, idealmente, sempre o gastroenterologista, é claro que o clínico geral resolve muito bem as doenças do refluxo e as azias básicas, ele consegue resolver. Quando o caso complica um pouco mais, é sempre ideal mandar para um especialista. O tratamento, você tocou num ponto importante, Márcia, por quê? Ele não é só, ele tem vários pilares. O medicamentoso, né? Que aí já vem a nossa parte, mas também orientação de hábitos de vida, que é justamente tudo isso que a gente está conversando. Comportamental. Comportamental. Comer mais devagar, com mais tranquilidade. Não comer muita noite. Deitar, não comer muito à noite. Comer pouca quantidade, várias vezes ao dia. Então, isso são coisas bem legais. Isso com esse estilo de vida que as pessoas estão com tanta pressa, muitas vezes comem numa determinada refeição, tanto. Exatamente. Ao invés de moderar toda essa quantidade. Temos uma ligação, alô? Alô. Falamos com quem? Rosélia. Oi, Rosélia. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Isso. Então, querida, qual é a sua pergunta? Eu, quando eu tomo suco de laranja, geralmente me dá azia, muito azia. Entendeu? Todas as vezes, quando eu tomo suco de laranja. Aí eu queria saber. Vocês querem perguntar alguma coisa a ela, alguma dúvida sobre essa questão, não? Não. É só o suco de laranja, Rosélia? Sim, só o suco de laranja, que me dá muita azia. Até porque eu comecei a fazer um tratamento de coração, né? E eu passei, sempre que eu termino de almoçar, eu tomo um copo de suco de laranja natural, puro. E aí? É, o ideal, o suco de laranja, certamente, ele é um desencadeador da azia da Rosélia. Então, idealmente, sugiro que ela diminua por um período e tente adaptar a vida, pelo menos por um período sem. Deixa eu até perguntar uma coisa. Rosélia, são mais do que 200 ml junto com a refeição? Sim. Então, essa é a questão que a gente usa, a conduta dietoterápica para diminuir esse refluxo. Até 200 ml de líquido, ok. Experimente. Se não, a gente vai ter que tentar tirar o ácido da laranja. E aí a gente pode tentar um outro suco de frutas. Ou uma outra laranja? O ideal é não tomar líquido com a refeição. Mas, a gente pode ir diminuindo a quantidade, o volume, né? Mas, você toma o suco com a refeição, é isso? Logo após. Isso, eu termino de almoçar, aí logo em seguida eu tomo um copo de suco, um copo grande. Ah, logo após. Logo após. Então, Rosélia, a orientação é que? E diminua o volume do líquido até 200 ml e aos poucos você vai, que a gente diz, desmamando do líquido na refeição, tentando mastigar mais, sorver os sólidos e comer os líquidos. Você falou uma coisa agora muito interessante, Isabela, porque assim, quando eu era garota, minha mãe estabeleceu um hábito que perdura na minha vida até hoje. Ela nunca deixava a gente comer e beber ao mesmo tempo. Ela dizia assim, beber só depois, assim, depois mesmo, né, da refeição. Porque ela dizia que a gente não ia comer a comida. Ela, assim, não foi nenhum tipo de orientação médica nem nada, não. Era coisa de mãe mesmo. Hábito, certo. Hábito que achava que a criança, não, você não vai, se você tomar o suco, você não vai comer a comida, vai ficar com a barriga cheia de líquido e não vai comer o sólido. Enfim, coisa de mãe. E aí, até hoje, eu ando nessa linha, porque é a questão do comportamento que ficou estabelecido. Agora, realmente tem uma relação aí, técnica pra gente e profissional pra gente, que o líquido, bebendo e comendo ao mesmo tempo, não fica legal? Como é que vocês podem ajudar a gente nisso? É, isso é uma coisa que realmente o ideal é até 200 ml por refeição. Por quê? Quanto mais volume a gente coloca pra dentro de uma vez só, o estômago distende muito. Então, existem receptores, mecanoreceptores. A gente, o organismo só vai entender que está saciado se houver aquela distensão. Então, a gente tem que tentar evitar beber muito líquido pra não distender muito o estômago, pra gente poder se saciar com menos quantidade de volume. E a gente até observa que a pessoa, não é? Ela, ao invés de mastigar corretamente, pra poder engolir mais rápido, ela usa o líquido pra isso. Não é? Infelizmente. Será que a gente está mexendo aqui com o refeitório da Boas Novas? O refeitório da Boas Novas vai mudar, gente. Vai mudar, gente. Vai mudar. Primeiro foi o lance do recipiente que guardavam os alimentos. Agora... É vidro? Agora está mudando. Agora está mudando. A gente espera. Mas é muito interessante, porque são esses hábitos, não é isso? Sim. Que fazem toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Muito legal. E com relação ao tratamento, Viviane falou que é interessante procurar um gastro. Agora, Isabela, é legal também um tratamento, esse tratamento multidisciplinar com o nutricionista? Fundamental. Eu diria que nos dias de hoje a gente não faz nada sozinho. Pois é, né? Juntos somos mais fortes, né? Porque é importante que a gente mexa na cultura da pessoa, né? Assim, a gente vai trocar esses hábitos. Vamos falar da mastigação. Vamos ensinar a comer outros alimentos. Vamos dar receitas práticas. Até porque cada um tem uma realidade, né? Cada um tem um estilo de vida que às vezes não dá para mudar de uma hora para outra. E tem que haver esse olhar realmente específico. Agora, uma orientação que a gente sempre está trazendo aqui é a seguinte, procure ajuda especializada. Porque você vai fazer um investimento muito legal na sua saúde, no seu bem-estar, com mudanças assim que vão vir realmente de alguém que sabe, estudou, vão te ajudar muito. Então, pensa nisso, tá bom? Agora temos uma dica também interessante. Dá uma olhada. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do espaço feminino. Ó, gente, então, combinado assim, depois do intervalo a gente volta, porque a Viviane e a Isabela querem, inclusive, dar algumas recomendações, né, gente? Vamos dar uma recomendaçãozinha para o pessoal que mora em Manaus e, enfim, vários lugares do país que hoje aí está recebendo a Boas Novas. De repente, aí no seu lugar, na sua cidade, você tem hábitos alimentares bem específicos e diferentes, né? Que vale a pena a gente ter aqui algum apoio sobre isso. Já, já, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Obrigado.